Hora de mais notícia aqui pra você ligado na nossa programação e a manchete é essa Polícia apreende novamente dinheiro na casa de João de Deus Que coisa, hein? Dinheiro pra tudo que é lado lá na casa do tal do João de Deus Vamos à informação A Polícia Civil de Goiás, né? Aprendeu na sexta-feira dinheiro, pedras preciosas e medicamentos Em residências ligadas ao médium João de Deus na cidade de Abadiânia, Goiás Foram feitas buscas em três endereços Um dos alvos foi a casa de Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus fez os atendimentos espirituais Ou fazia, né? Os agentes encontraram o dinheiro dentro de uma mala Os valores não foram divulgados Havia ainda um cofre e um fundo falso de um armário Em um dos locais, os policiais descobriram pedras preciosas No último dia 19, os policiais civis apreenderam pouco mais de 400 mil reais e cinco armas de fogo Em uma das residências do médium Parte do dinheiro e o armamento estavam guardados em um fundo falso de um guarda-roupa Em um quarto de uma das casas, né? Que o médium mantém em Abadiânia, Goiás A polícia indiciou, né? João de Deus, de 76 anos, pelo crime de violação sexual mediante fraude O inquérito se refere à denúncia específica de uma mulher de 39 anos O médium está preso preventivamente há seis dias no complexo prisional de Aparecido de Goiânia Nos arredores da capital goiana, né? De acordo com a vítima, o crime ocorreu em outubro deste ano Durante atendimento espiritual na casa Dom Inácio de Loyola É apenas uma das vítimas, né? Tem muitos outros processos ainda pela frente A polícia, então, apreende novamente dinheiro na casa do João de Deus A polícia, então, apreende novamente dinheiro